Se quer rojão, ventão, lá vai Seu time perdeu, não houve zum, 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 nem você matou Um derrotado ficou, as suas pescou Preto, branco, encarnado, meu time afobado, logo devorou Mentira! Agora você já ficou sabendo Seu clube só joga, nem é pra perder Uma turma veraz como aquela Seu time fuleiro, não pode vencer Olha se quer rojão, ventão, lá vai Sustenta o piso, se não cai Tá doida se quer, paião, também eu dou Eu sempre saio vencedor Seu clube jogando, você apostou Não pensou na derrota que ia se dar A sua linha, que era de primeira Lá na dianteira, só fez atrasar Seu pula barreira, ponta primeira Pegou na bola, correndo caiu E o goleiro quer o paredão Eu não conto os trangos que ele engoliu Mentira! Se quer rojão, ventão, lá vai Sustenta o piso, se não cai É, mas se quer baião, também eu dou Eu sempre saio vencedor Seu clube jogando, você apostou Não pensou na derrota que ia se dar A sua linha, que era de primeira Lá na dianteira, só fez atrasar Nunca! Seu pula barreira, ponta primeira Pegou na bola, correndo caiu E o goleiro quer o paredão Eu não conto os trangos que ele engoliu